Tem muito mais do que simplesmente a punição de dois jogos, essa questão do D'Alessandro no TJD. E eu vou te contar agora aqui no Voz do Gigante, fica comigo depois da vinheta. Fala galera, tudo beleza? Andei trocando uma ideia com algumas pessoas agora pela manhã, com a galera que está lá na concentração do Inter e me chamou a atenção uma questão relativa ao julgamento do D'Alessandro ontem, terça-feira, véspera do Clássico Grenal. O D'Alessandro pegou dois jogos de suspensão por conta de um vídeo de um repórter da RBS que registrou o D'Alessandro gritando contra o Luciano Oxman, o presidente da Federação Gaúcha de Futebol, de que o trabalho do Luciano não está bem, que o Luciano tinha que ser mais parcial. Enfim, uma série de questões que a gente já repercutiu aqui. Só que a questão principal do julgamento está na personificação do D'Alessandro. Em que sentido? O staff do D'Alessandro, o Inter, o próprio D'Alessandro, é óbvio, não gostaram nem um pouco de alguns termos que os procuradores da sessão, do TJD, usaram. E eles foram muito numa linha dando a entender que o D'Alessandro é um mau elemento no futebol. que ele, agindo da forma que ele agiu, ele passa do lado esportivo e começa a agir como mau elemento, que ele tem que dar exemplo para a sociedade, que o futebol é um exemplo, isso e aquilo e blá, blá, blá. Em algum momento, até, inclusive, o procurador teria dito para que o D'Alessandro deveria se retratar junto à Federação Galicia de Futebol e que deveria se retratar com o Luciano Oxman, presidente da Federação Galicia de Futebol. E, obviamente, a coisa seguiu por esse caminho. Até o vídeo estava disponível no site do TJD, já não está mais. E também me acho, eu também acho estranho isso, porque a gente deveria poder continuar assistindo, porque ele foi feito ao vivo ontem, a transmissão, o julgamento foi transmitido ao vivo. E a grande questão do bastidor é o seguinte. Neste primeiro momento, o Inter vai pensar exclusivamente em duas questões. A primeira frente é entrar com a liminar, que já foi feita, tem uma liminar, né, para derrubar essa questão da suspensão do D'Alessandro por dois jogos. E aí ele poderia estar em campo hoje, quarta-feira, pelo Grenal 426, que decide o segundo turno do Campeonato Gaúcho de 2020. Se a liminar for concedida, se for concedido a liminar por D'Alessandro, ele pode jogar normalmente, daí a questão das punições vão ser revistas, né, depois vai ter outro julgamento, enfim, tá. E a segunda questão é que o Inter e o próprio D'Alessandro estudam interpelar o pleito, interpelar os promotores e acionar judicialmente, né, por conta dessa questão, talvez, não digo talvez, eu acho que não é nem talvez a palavra, é literalmente, né, promovendo algo contra a imagem do D'Alessandro. Principalmente porque dentro do futebol o D'Alessandro, de mau exemplo, não tem nada. Agora, durante a pandemia, o D'Alessandro está oferecendo cesta básica para pessoas, para famílias carentes, para entrando em locais menos favorecidos, de Porto Alegre, junto com o Dunga, junto com o Tinga, junto com demais jogadores, Tiago Galhardo já foi também, né. Todo mundo conhece as edições do Lance de Crack, que arrecadam milhares de reais e o D'Alessandro já deu muito dinheiro para instituições de caridade, né. O próprio Lance de Crack, ele promove a cidade e ele promove, não só o futebol, né, óbvio, mas promove a festa dentro do Beira Rio, né. Sem contar que o D'Alessandro é cidadão de Porto Alegre, sem contar que o D'Alessandro tem inúmeras outras ações de bastidor que ninguém fica sabendo, né. Esses dias mesmo ele gravou um vídeo para uma senhora centenária, tá, do interior aqui de Santa Catarina, eu acho, se não me engano, do Rio Grande do Sul. Não estou bem lembrado de onde ela era, tá, porque ela era a fãzaça dele e aí ela, os caras, o pessoal da família, o pessoal conhecido da centenária dessa senhora, entrou em contato com o Inter, o Inter falou com ele, ele foi lá e gravou, e aí, tudo bem, como é que a senhora está? Esse tipo de detalhe, assim, não é de mau exemplo, né, pessoal. Não é de mau exemplo. Então, assim, volto a dizer, agora de tarde, tá, pode cair essa suspensão do D'Alessandro e o D'Alessandro pode estar em campo, talvez, nesse clássico Grenal 426, mas a grande questão vai ser os bastidores. Essa punição e essa sessão da terça-feira, tá, do TJD, não vai ser encerrada ainda hoje ou depois do Grenal, beleza? Ela vai seguir muito ainda, beleza? Cara, volto a te dizer, hoje de noite, a partir das 8 da noite, pós-jogo aqui no Voz do Gigante, tá, antes do Grenal, depois do Grenal, pré-jogo com coletivas, bastidores e tudo que rolou no clássico, beleza? Vem com a gente, te inscreve no canal, dá teu like, compartilha e, ó, tá indignado também? Deixa aqui embaixo o comentário, te indigna contra a Federação Gaúcha, te indigna contra o TJD, que, às vezes, as pessoas não podem... Eu acho que crítica e crítica pontual ao trabalho do D'Alessandro é uma coisa. Agora, atingir a pessoa do D'Alessandro talvez não é muito legal, não, beleza? Tamo junto, até a próxima. Valeu, tchau, tchau! 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 Tchau!